RH estratégico de A a Z. Nosso P aqui vai ser de posicionamento. Vem entender como se posicionar de forma estratégica em RH. P de posicionamento. Uma das formas mais importantes de garantir que a sua atuação em RH seja estratégica é se posicionando. E esse posicionamento, ele parte muito de uma atitude, de uma competência que é a coragem empresarial. Quantas vezes, quantos profissionais, mesmo se a gente olhar na nossa atuação, quantas vezes a gente deixou de se posicionar quando alguém falou sobre pessoas, sobre cultura, sobre a própria atuação do RH de uma forma leviana, de uma forma rasa, às vezes de uma forma até preconceituosa e a gente se calou, né? Às vezes a gente se exime de se colocar, de defender uma opinião e isso não pode ser feito o tempo todo. Tem muita gente que trabalha bem em bastidores, faz os alinhamentos políticos, tem um nível de influência interessante no um a um, mas que frente a um grupo, quando demandado, não tem essa coragem de colocar a sua opinião, de uma forma calma, de uma forma respeitosa, mas de uma forma firme. A gente precisa, como profissionais de RH, saber que a gente não pode, né? Ouvir qualquer coisa, seja, de novo, em relação a pessoas, em relação a cultura, em relação a liderança, e a gente calar, né? Quem cala, consente, já dizia aquele ditado. Então, o posicionamento é super importante. E o que é esse posicionamento, né? Posicionamento do profissional de RH, um profissional estratégico de RH, ele não acontece só quando você está discutindo um tema sobre a sua responsabilidade. Então, é óbvio, por exemplo, se você estiver interagindo com a liderança da empresa, com quem quer que seja, sobre um processo que você conduz, um processo seletivo. Você vai se posicionar, você vai reportar, vai pedir a colaboração. Isso é o óbvio. Mas quando a gente fala de um RH estratégico, é um RH que olha para negócio. E essa visão de negócio, né? E esse posicionamento de um guardião de cultura, de uma pessoa que quer gerar resultados, que quer ajudar o outro a se desenvolver, a rever também o seu ponto de vista, precisa se posicionar nos mais diversos temas. Vou trazer dois exemplos aqui, que eu até discuti com clientes, né? Há pouco tempo, e que é a realidade aí de muita gente ainda. Eu estava com uma cliente e ela estava comentando sobre aspectos culturais e tudo mais, e ela falou, Nossa, aqui na empresa a gente tem um ambiente agradável, um ambiente gostoso de trabalhar, mas tem algumas coisas que estão muito atrasadas. E aí ela mencionou, né? Processos ou filtros, bloqueios de tecnologia. Que, por exemplo, vários sites, até sites, assim, de governo, coisas que não são nada de redes sociais. sites que são bloqueados, uma quantidade de pesquisa que ela não consegue fazer. Ela tem que fazer no celular, mas ela, por exemplo, poderia copiar e colar alguma coisa. Tem que ir lá, tem que digitar, tem que refazer. É uma perda de eficiência muito grande. E era uma executiva de RH. E aí eu falei para ela, como que você se posicionou com a área de tecnologia? Ah, eu falei para a área de tecnologia que a gente precisa liberar esse tipo de acesso, e eles tinham que pedir autorização na matriz, uma coisa bem diferente. E aí eu falei assim, bom, e em relação a sua, você tentou tratar o tema tecnicamente com o responsável, mas você como RH, um profissional de RH que vê uma empresa, né, no período que a gente vive, no nível de competição, de globalização, de acesso livre à informação, e que vê que a empresa não acompanhou, como você se posiciona, por exemplo, em relação a esse tema? Que pode ser até um tema simples, pode ser um tema, poxa, mas não é um tema de RH, é um tema de cultura. Como que você levou isso para a liderança da empresa e falou? Pessoal, a gente tem um tema aqui simples, que se todo mundo concordar, a gente resolve em 10 minutos, mas a gente precisa endereçar, a gente precisa resolver. A gente não está dando o melhor acesso, a melhor condição para a pessoa trabalhar, para ela ser mais criativa, para ela trazer as melhores informações. A gente tem um nível de restrição de bloqueio, por conta de uma política de segurança de informação, mas que, se a gente olhar no mercado, está bastante defasada, que a gente precisa melhorar. E isso é uma questão de cultura. A gente está falando que a gente quer que as pessoas deem o melhor, a gente quer que as pessoas saiam da caixa, que pensem diferente, mas a gente não habilita as pessoas a fazerem isso aqui dentro da empresa. Então, se posicionar em RH, é você ter uma visão mais ampla do negócio. É você, sim, colocar a opinião, levantar uma discussão que não está sendo feita. E o segundo exemplo, bastante rápido, mas muito relevante, que eu vou dar aqui também, é sobre, por exemplo, as empresas. Hoje em dia, a gente fala tanto de colocar o cliente no centro, de desenvolver solução para o cliente. Se você estiver acompanhando reuniões de negócios, reuniões de produtos, em que as discussões estão acontecendo por especialistas, por líderes dessas áreas, e a perspectiva do cliente não foi trazida para a mesa, você precisa levantar a mão, você precisa se posicionar. E falar, pessoal, a gente está esquecendo de entender o que o nosso cliente precisa, a gente não trouxe aqui para debater nenhuma pesquisa sobre a demanda, a dor real desse cliente. Então, é outra forma de você, como RH, como guardião da cultura, como uma pessoa que gera valor para o negócio, estar envolvido em fóruns importantes, fóruns muitas vezes privilegiados, e você levantar a mão quando alguma discussão importante de negócio não estiver acontecendo. E aquela discussão, de novo, que remete ao que vocês querem como cultura, como vocês querem para orientação para o mercado, como vocês querem se posicionar. E aí eu vou pegar esse gancho de fóruns relevantes, porque geralmente o RH, seja na figura de um profissional generalista, seja na figura do BP, geralmente a gente tem acesso a reuniões e a níveis hierárquicos mais altos do que pessoas na mesma posição de outras áreas. Então, toda vez que a gente tem um privilégio, o privilégio de estar nessa posição em RH, a gente também tem a responsabilidade com ele. Então, posicionamento estratégico, ele parte muito, a base desse posicionamento é a coragem, e aí, claro, o nosso conhecimento de negócio, a nossa capacidade crítica, a nossa visão, para que a gente possa, com essa coragem, nos posicionarmos de uma forma assertiva e estratégica. Esse foi mais um vídeo da série RH Estratégico de A a Z. Se você quiser ser avisada ou avisado sobre os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal e também acione o sininho. Assim você vai saber em primeira mão quando a gente lançar o próximo. Aproveita e compartilha esse vídeo também, seus grupos de RH, para que a gente possa fortalecer essa comunidade. Quanto mais a comunidade se posicionar de uma forma estratégica, melhor para todos nós, para a nossa credibilidade enquanto grupo. Sound. Transformation Insights.